Eu vou fazer isso. Estou com uma vez de pergogia. Nossa, que coisa gostosa. Ah, de pergogia é boa, é completamente diferente. Ah, é gostoso e eu gosto. Olha, tem aqui três sobrecoxas já sem a pele. Você vai fazer de sobrecoxa, não vai fazer de peito, não. Eu vou fazer de sobrecoxa. Fica muito mais gostoso. Aham. Três sobrecoxas, eu vou ficar ela. Uma cebola, tem um pedacinho de cebola que eu vou pôr também. Um dentinho diário. Um punhadinho de cheiro verde. Cinco cogumelos por tomelo. E um tomate seco, dois pedaços de tomate seco. É, um tomate, duas metades, né? Um tomate seco verde pra esse caso. Que a receita já foi postada. Aham. Uma meia xícara de creme de leite. Uma pitadinha de curry. 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 E uma pitadinha de chimichurro. E sal. E uma dose de coiaque. Mas cadê o cominho? O cominho? É. O cominho não trouxe? Cadê o cominho? Eu vou buscar o cominho, eu perdi o caminho. Então, qual vai buscar o cominho, a gente espera? O cominho chegou? O cominho chegou. O cominho chegou. Tá cheio. Então, eu vou começar aqui, cortando a carne. Vamos lá. Eu vou fazer quadrinhos. Ah, é mais gostoso o quadrinho do que tirinha, né? Tirinha parece... Cada um tem um gosto, né? Vai do jeito que cada um gosta. Uhum. Gosto é que nem nariz, cada um tem um. O meu tá aqui. Uhum. Uhum. Melhor. Melhor. Olha que carante. Fica bom? Olha. Ficou bom? Olha. Ficou bom? Uhum. Nossa, eu acho o frango uma carne tão, tão abençoada, porque rende muito. Ah, o frango é igual ao pão. É. Você faz de tudo quanto é jeito que você faz, ele fica bom. Ele rende. Estou baixando assim. Estão cortados. Hum. Aqui agora eu vou colocar uma pitadinha de carne. Curry. Curry. Porque ela é forte, né? Aham. Olha que tadinha. Essa colher é de titiquinho. Aham. Uma pitadinha de cominho. Ah, eu comi um pouquinho mais, eu não gosto. Acho bastante. É. Olha. Aham. Deixa eu pegar assim que eu tô com a mão suja de frango. Ó. Assim. E o sal. Uma pitada assim, ó. Já ia. O vinagre a gente ficou marinando no vinagre, né? É, ele ficou. Ou bem, vai mais pra lá. Só mais um cantinho. Ou não fica nesse campo. Ó. Mistura bem. Hum. 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 Eu gosto de deixar ele um pedaço inteiro. Na água com vinagre. Pelo menos umas duas horas. Depois corre e lava bem. É bom. É bom isso. Hum. Eu vou pôr isso, tá? É isso. Vai dar uma organizada. Eu vou pôr. Dona Rosa esquecidinha. Eu esqueci de pôr o alho no frango. Ué. Nunca é tarde pra pôr, querido. Hum. Não fica bem miudinho? Hum. E joga lá. Isso. Tem que dar tempo que tava tão escondinho aí também. Pronto. Agora vai pegando gostinho aí. Uhum. Pra começar a cortar a cebola. Eu vou cortar ela de padelinha. Padelinha fina? Isso. Tá bom. Opa. Ó o dedo. Perilho. Eu abuso a ver se eu paguei ele. Tá cheio verde também, que já deu uma repicada nele. Uhum. Um. Ficadinho. Bonitinho. Ó. Ficou belo? Um. Vou cortar assim. Um. Dois. Um pedacinho assim. Dizinho. Desse meio miudinho. Cortando meio meio. Foi um achado nesse pressionado. Nossa, ele tinha gostoso, né? Ah, é. Coitadinho. Coitadinho. Aqui eu vou pôr duas colheres de óleo pra fritar a cebola. Vou fritar ela até na cabeça de parede. Aham. Coitadinho. É. Agora eu vou pôr duas colheres. Agora eu vou pôr duas colheres. Coloque e deixe-me refogando. É, deixe-me refogando até agora. Uhum. 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 Tá certo, mano. E soltar o fundinho, né? É, soltar o fundinho. Tá sequinho agora. Agora eu vou frantar. arroz do fogo. Tá, tá chauvendo. Tá chauvendo. Pode ser gostoso. Vamos colocar aqui o tomate seco e um pouquinho da metade doce. E o ketchup? Ó, o tomate seco faz o que é ketchup, não é a flor não. Aham, tá bom. Agora deixa aí mais um pouquinho. Deixa mais um pouquinho. Aham. Passaram-se três minutinhos. Três minutinhos. Já está tudo bonitinho. Agora o creme de leite. Nossa, que cheiro, anjo. Mexeu, 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 salvou o fogo. Pronto. 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 Brasília, agora? Agora a flor não parece. Rapidinho vai fazer, não é? Bom. Ai, que cheiro mais bom. Cheiro mais por cima. É, assim. É que vai fazer, não é? Está pronto o estoque novo. Istroque novo, para fazer a outra receita. Estruganagem prontinha. Quem quiser fazer mais, sobra a receita. Só sobra a receita. É, então dobra a receita. Olha, coisa linda Muito bom, né, anjo? Bom e saboroso, né? Aham E econômico, que eu vou dar um misturão isso aqui, né? Uma batatinha, palha e um arroz, pronto Tá feito Então Pessoal, junte-se à família Zancari Se inscrevendo, compartilhando Comentando Dando like E comendo isso todo novo E